Falar de amor, de carinho e de paz Olhe a jazmim, fazer poesia com todas as letras Contar as estrelas, saudar a vida E ver os deuses iguais a mim Olhe a jazmim, fazer poesia com todas as letras Contar as estrelas, saudar a vida E ver os deuses iguais a mim Sou um jovem como tu, quero a vida ver sorrir Viajar, ter amigos, ver o andar a polir Ver o pôr do sol, ver nosso país Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo Inspirando emoções Sou um jovem como tu, quero a vida ver sorrir Viajar, ter amigos, ver o andar a polir Ver o pôr do sol, ver nosso país Tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo Inspirando emoções Vão o pôr do sol, techo de水 Tão lindo, tão lindo, tão lindo Tão lindo, tão lindo, tão lindo Gente busca nevão, mas prança Um sorriso